Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, conforme vocês podem ver, estou aqui com o meu cara. Eu mesmo, Keylor Vlogs, meu canal está sempre na descrição, então chega lá e vamos curtir juntos. E é isso família, o vídeo de hoje começa como? Deixando seu like, não esqueça de inscrever, por favor família, seu like é muito, muito importante. Deixe seu like no início do vídeo, porque o vídeo de hoje nós vamos conferir José Lino Mano, o youtuber que está conseguindo alcançar os seus objetivos e vocês pediram muito que eu registre o vídeo dele, porque ele está trazendo um vídeo top. Então o vídeo de hoje nós vamos conferir o vídeo dele mostrando o que ele faz para sobreviver. Isso é mais de longas, bora para o vídeo que deve ser muito, mas muito interessante. Bom dia meus amigos, são seus amigos. O que já é diferente dessas casas é o formato como eles constroem. Nós estamos acostumados a ver, como é, caniço, madeira e zinco, ou vlogs. Aqui percebi que aquela parece que é barro, não sei. Acho que é certo. O cara está na barra, está na barra, está na barra, está na barra. No vídeo de hoje eu vou mostrar aí um pouco do meu diário, o que eu faço no meu dia a dia, que geralmente é acordar e ir para o mercado, onde passo todo dia costurando. Para ganhar a vida de uma forma honesta e justa. Exato. Até que 20 a 25 minutos é suave. Por exemplo, aqui nós para sairmos para o lugar onde o mercado, vou dizer que a cidade, leva mais horas. Leva mais horas. Não demorou. Ele fala de 20 minutos. Vamos ao trampo. É. Isso é... De uma certa forma, eles colocam as máquinas aqui, né? É. Todos os trabalhadores. É como se fosse uma associação aqui. Pagam pelo guarda para controlar aquilo. É uma organização e tanto. Está bem organizado. É um mercado, um mercadinho aqui. É, tem bastante roupa, mano. É. E a maior da roupa que eu estou a ver é que deve ser aquela roupa que nós chamamos aqui de roupa de calamidade, né? É muito normal, é que nós usamos muito essas roupas. É, é. Chegou aqui no estabelecimento, é isso? É, é aí mesmo. Meus amigos vêm aqui onde eu posturo. Estão aqui os meus tios. Olha aí. Como está? Meus tios... Bem alegres, mano. Bem alegres. É, ele falou uma língua que nem eu percebi. Acho que é língua materna de lá, né? É uma língua de lá. Trabalha. Não sei se sabem que aqui é Moçambique e tem mais de 40 línguas. São amigos, são uns colegas. Já tirei a mesa e agora vou buscar outras coisas. Tio, mas é língua. Eu não entendi nada. É, é que praticamente cada estado tem só língua aqui. É, é. Vai sair na zona norte. Tem outra língua. É. O cara é de FBI ali. Sério? Família, viram o cara é de FBI? O cara é de FBI com uma pá na mão. Meu, o cara é de FBI. Aqui deve ser a máquina. Eu já aprendi um pouco a costurar. Eu sei um bocadinho só. Só já aprendi com um amigo, né? Uns tempos atrás. Eu não levo jeito, mano. É fraco nisso? Eu dou galho. Uma coisinha básica que eu posso... A mesa... Eu nunca passei por essa experiência, mas é incrível, mano. É. Poder costurar todas as próprias roupas. É show. Eu mais um pouco. Dá pra ajeitar aí, né? Não passar vergonha. Já terminei de tirar as minhas coisas do armazém. E agora vou começar a arrumar primeiramente nesta mesinha. Esta mesinha é aqui onde eu coloco as minhas linhas. Depois, nesta mesa onde eu coloco a minha máquina de costura. Ok. Limpando aí. Uhum. Zippers. É. São... Linhas... Só do material já dá confiança. É profissional. É. É um alto negócio. É um bom negócio. Temos aqui... Temos aqui... Afinete. Para as máquinas... É... É... Não. É agulhamento. É... Temos aqui zíperes. Sim. Com dreados. Que é pra buscar... Investiguitos e tal. Exato. Temos aqui... Botões. Cada linha deste... Está 15 nesse pé. É bem acessível. Temos aqui... Mano... Parece que as linhas lá estão mais baratas que aqui, mano. As linhas aqui estão um pouco. Acho que aquela era 25 metkaj aqui, né? Lá é 15 metkaj. Lá acho que é mais acessível. Não sei se... Lá tem um certo lugar onde já fabricam essas linhas. Ou importam direto do chinês. Essa linhas aqui estão por 15 metkaj a cada linha. E depois das linhas aqui um pouco maior, cada destas está 25 metkaj. Também... Tá. Então, da lista deve ser essa. Há meses atrás, não era somente estas linhas que eu vendia. Ok. Para outras cores, como amarelo, vermelho, azul, azul escuro. Para diferenciar. É. Que eu colocava nesta parte aqui onde tem estas outras linhas. São outras linhas de um... Para outro estilo, né? Não sei... Conseguem ver aí nesses trevos aqui. Eu colocava lubrificante para as máquinas de costura. Ok. Colocava lubrificante aqui, pendurava aqui. Pendurava também zímpios curtos. Mas infelizmente por causa da subida dos preços, não é? Sim. Acabei tendo uma queda aí. Apenas restou com este negócio. Eu faço depois que eu arrumo aqui a minha mesinha. De linha e zímpios. Ok. Abantar a minha máquina de costura. A máquina. O óleo ali. Para lhe buscar. Entendi a linha, mano. Não. O lino já mais, já conheço aqui, deve estar há um bom tempo. Eu vou lubrificar a minha máquina de costura. Estou aqui com uma nota de 500 medicais. Vou comprar algumas capulanas para começarmos a trabalhar. Para começarmos a costurar as nossas séries. Capulana família é aquilo que é em Brasília. Vocês chamam de canga, não é? Então, venham comigo, meus amigos. Vamos. Já cheguei aqui na banca, onde eu sempre compro as minhas capulanas. Já escolhi algumas e foram cortadas. Porque elas vêm peças. E cada peça vem mais de duas capulanas. Então, eu escolhi algumas peças para fazerem a divisão. Não. Cada peça duas capulanas. Então, essa aí deve ser pecinha. Tem umas peças que vêm mais. Mas são seis. Eu sei um pouco disso, porque minha mãe faz esse negócio, né? É o tecido precioso de África, isso. É. Nossa, o cara que ele ganhou saco ali com o outro. Saias. Uhum. Trezentos. Trezentos. As capulanas que eu comprei são esses. São bem bacanas, mano. São bem acessíveis. Comprei quatro capulanas. Uhum. Uhum. E as capulanas, essas capulanas estão acessíveis. E agora é o momento de começar a costurar. Tem algo que eu não falei para vocês. Que é o preço de cada capulana. Cada capulana me custou... Oitenta mil ticais. Nossa, é barato, mano. Barato. Alguém que compra acima de duas capulanas. Para alguém que compra uma capulana, não é? O preço é 120 caixas. Ok. Cortando. Aí que já é para fazer alguma coisa. Sei lá, vestidos, né? O cara manja com isso. Olha. O cara leva jeito, mano. É. Não é de mora, mano. Não. Eita. Uma boa ginástica na máquina ali. Você sai até músculo. Brincadeiras. É muito leve aquilo. Eu sei como é. Eu já manjei quase de tudo, família. O cara, ó. Trampando, né? Muita engenharia, mano. O cara tem prática. É. Já costurei a primeira ação. Oh, saiu. Oh. Está bonita. Está bonita. No momento, 12 horas e 10 minutos. E agora vou almoçar porque desde de manhã não comi nada. Não coloquei nada na boca. Ok. Estas são as baratas onde vendem comida aqui no meu local de trabalho. É. É bem normal, família. Não se assustem tanto eu ouvir desde de manhã até 12 horas aqui em Moçambique. Alguém ainda não comeu. Até pra mim. Até às que... Mano, eu saio mexendo com os trampos. Fico até 13 horas. Depois você já vai pra um mercado pra comer alguma coisinha. É normal isso. É bem normal. Não porque eles estão em outra região. Assim como nós aqui estamos na capital. Isso aí é algo normal aqui em Moçambique. Bem normal mesmo. Comida vendida é a mais barata. Mesmo assim tem pessoas que não conseguem adquirir um. A comida é vendida para os negociantes e viajantes. Nos dias que eu não consigo dinheiro pra comprar almoço geralmente eu compro esses bolinhos. Bolinhos. A cada cinco meticais então aí eu compro dois bolinhos desses. Está crocante. E... Eu compro também... O refrigerante. Eu compro dois bolinhos e eu compro um refrigerante aqui. Aí vai ser o meu almoço. Eu tenho uma preferência. Tem um local específico onde eu almoço. E a banca onde eu almoço é este aqui. E é muito bom assim, né? Uhum, mano. O cara vai comer uma boa comida, mano. É, mano. Comida é um prato bem recheado. Aqui temos feijão. Ok. Aí o que temos... Aí aqui temos a couve. 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 Couve guisado, família. Aí temos a carne de vaca, né? Carne de vaca cozida. E depois dessas grandes panelas o que temos? É guisado, né? Temos arroz. Nessa panela tem shima, né? É. Nessa panela tem shima. Então, basicamente, diz que nós encontramos aqui na banca do grande amigo à venda. E eu agora vou pedir um prato. Então, meus amigos, já pedi assim o meu prato. E agora vou vos mostrar. Já lavei as mãos. Ok. Ali assim. Vejam, foi a refeição. Uhum, mano. O cara tem uma carinha ali, mano. É. Temos aqui um pedaço de carne assado. Frango frito. E temos aqui molho de feijão. Este prato aqui me custou 70 médicas. Uhum, suave. É suave. Um dos costumes de lá, de pessoas de centro e norte, é comer sempre com a mão, né? Aqui também eu comer, mas aqui já não é tão assim, né? É bem diferente. É bem diferente. É raro encontrar pessoas comer direto com a mão, né? Só as pessoas com uma idade mais avançada. Então, lá comem com a mão. Eu gosto. E aí, acho que eu como com a mão mesmo. Tomar feijoada aí. Tem que separar o carrilho, né? É. Tomar água ali. Para hidratar, né? Uhum. Já estou quase a finalizar aqui a minha refeição. Sem esquecer, família, que nós faremos amanhã o vídeo, né? Sobrevivendo apenas com comidas de rua de Moçambique. Então, não esqueça que amanhã sai esse vídeo, né? Não, já está dando vontade, mano. Tentou de respirar. É. Acho que estava fazendo um baitaço calor. Mano, o cara zerou tudo. É um pensácio, velho. A minha banca continua com o trabalho. Continua a posturar as minhas saias. É isso, meus amigos. Meus amigos, depois do almoço, vim para a banca para terminar de posturar as saias. Trabalhou. E já terminei de posturar as saias. São essas. Temos essas quatro saias. Mas não eram somente quatro saias. Ou seja, não foram quatro saias que eu costurei. Foram, no total, oito saias. Então, já começou o bom dia. Está vendendo. Então, deixaram essas quatro. Cada capulana sai duas saias. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, são pago. Tem esta. Duas saias é uma capulana. Essas outras duas. Uma capulana. Eu vendo por setenta e cinco meticais a cada açaia. Ok. Então, posturei oito saias e sobraram estas quatro. Tem mais uma capulana. Uma mãe amarrou. Experimentando açaí cliente. O dia está fluindo. É. São dezessete e vinte minutos neste exato momento. As saias que eu costurei, restou somente esta uma. Uou. Uou. Bom. Onde eu coloquei sobre quantas caçaias eu costurei. Ok. Sobre o faturamento e o lucro e os dados que eu fiz. Para no final já termos quatro eu fiquei. Oito saias. Comprei quatro calculadas. Oitenta, cara. Oitenta, cara. Ok. E estamos aí na compra do produto. Trezentos e vinte meticais. E nas quatro calculadas saíram oito saias. Porque em cada calculada saem duas saias. Ok. E nas oito saias vendi sete saias por setenta e cinco meticais a cada. É, vendi em atacado, não é? Em quantidade. E o faturamento, não é? No total da venda das saias. Das sete saias foi quinhentos e vinte e cinco meticais. E nestes quinhentos e vinte e cinco meticais o meu lucro foi de duzentos. Nossa, mas vai estar... É um bom lucro. É, é um bom lucro. É. E neste lucro tirei setenta meticais, aquele que eu usei para o almoço, não é? Setenta meticais. E nestes duzentos e vinte e sete, é, vírgula cinco centavos, restou... Cento e cinquenta e sete. Cento e sete. Cinco e centavos. Que então foi o meu lucro no dia de hoje... Top. É top. E agora vamos ver quantas linhas eu vendi. É, aqui sobraram apenas três linhas. Cada pacotinho deste, é, vende dez linhas. Então aqui se restaram três, vende aqui sete linhas. É, aqui não vende nada. Aqui vende duas linhas. Aqui vende uma linha. As linhas de quinze e meticais não saíram muito. Enquanto aqui as linhas, enquanto aqui as linhas de vinte e cinco... Saíram duas. Cada pacotinho deste, vem doze linhas. Então aqui eu vendi... Duas. Vende três linhas. É, aqui três linhas. Ok. Neste pacotinho não saiu nada. Ok. Vende apenas uma agulha. Botões não vendi e zips, foram três zips que eu vendei por dez meticais a cada. Este é o valor que eu tenho. Tá bem? O meu lucro é, na venda de ensaios, cento e cinquenta e seto vírgula cinco centavos de mecais de tequeiro. E também o outro valor é da venda das linhas. Dez linhas. Já estou a desarrumar. Nossa, mano. O cara merece uns aplausos, mano. O cara tá mais lá. Eu dei um pouco, me lembrou, né? Um pouco, porque, mano, eu... De uma idade dessas, né? Dos seus treze anos até minha idade de vinte anos, eu vendia, mano. Na baraca da minha mãe, mais ou menos já é assim. Eu sei como é, né? É, vazias. Estão esgotando para suas casas. O dia mais chato disso, do lugar como este, é um dia que chove, família. O dia que chove, mano. É, estragar tudo. Estragar tudo. Não há negócio. Não, é triste mesmo. Não se esqueçam de deixar o vosso like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Espero que assim vocês estejam a par aos próximos conteúdos. Valeu, meus amigos, e até o próximo vídeo. Top, mano. Top. Vídeo top, vídeo top. Gostei bastante. Me lembrou um pouco, né? Da época em que eu saía mais cedo. Voltava... Dez nove, dezoito horas. Eu ia vender na baraca da minha mãe. Praticamente todos os meus irmãos crescemos assim, indo. Não era fácil, mas era sempre, ó... Indo atrás, indo atrás, indo atrás. Até chegou um momento de já conseguir um pequeno trampo aí. Até que o Keylor hoje em dia também faz desse, mas o que ele faz... Até ele ia explicar um pouco, né? Pegar no trampo aqui, pegar no... Como vocês falam aí, como falam... É bico, né? É bico. É bico. É um trabalho fixo. Pegaram ali de manhã, saindo, me pegaram ali. É. Às vezes um dia não, um dia assim. Conseguimos sobreviver. Mas é assim, família. Obrigado por terem conferido. O cara tá num bom caminho. Um bom caminho. Eu, inclusive, eu conversei com ele. Ele ainda tinha mil inscritos. Eu falei pra ele. Eu disse, mano, continua nesse hype. Posta mais vídeos. E, graças a Deus, tá fluindo muito, mano. O cara até passou muitos canais. Assim como nós, o cara já tá com muitos inscritos. Graças a Deus, tá... Deus tá abençoado. Tá conseguindo. Tá conseguindo. E eu espero que também, dentre esses filhos, ele consiga, né? Não só ter o negócio que ele tem, mas sobreviver até também de YouTube, né? Que eu sonho de vários moçambicanos, vários africanos, sobrevivendo de YouTube. Porque, mano, ter uma só renda. Conforme eu expliquei pra vocês, há dias difíceis. Pra mim, o dia que ele nos mostrou, foi um dia que foi show. Ele conseguiu ter lucro. Mas eu sei que no mundo de negócios, há um dia que você volta pra casa, ó. Sem conseguir quase nada. Às vezes nem consegue o valor pra você comer. Você volta pra casa, só toma um chá, um pãozinho. E dormir. É complicado, mas... Graças a Deus. Aí só eles, quando vê, né? Vamos lá. Ele agora vai começar a viver bem do YouTube. Aí só eles podem não ver o que ele teve que passar. Assim como eu. Teve muitas coisas que, mano... É pena que naquele momento eu não fazia vídeos pro YouTube, porque... Eu só fazia tutoriais. Pra quem não sabe, eu faço vídeos desde 2013, mano. Eu tenho outro canal que eu fazia mais tutoriais. É um canal que até agora já tá com... Não sei quantos inscritos, mas... Eu fazia tutoriais. Era antes de eu fazer esse tipo de conteúdo. Mas é isso, família. Obrigado. Mas me emocionei bastante. Aquilo me fez... Eu... Reviver aquela época, né? Que é... Nostalgia. É, nostalgia. Mas é isso, família. Obrigado. Sucesso pra o Joselino. Sucesso pro canal dele. Deus tá abençoado. Tá afrutado. Tá afrutado. Tô abençoado. Tô abençoado. Tô abençoado. Tô abençoado. Tô abençoado. Até o próximo vídeo. Família, aqui está reagindo. Vocês pediram porque eu comentei num dos vídeos lá. Vocês pediram Bento. Reaja ao vídeo dele. Bento, porque eu percebi que lá tem muitos meus inscritos. Então pediram bastante. E é isso. Sem esquecer que amanhã terá vídeo sobrevivendo apenas com comida de rua aqui em Moçambique. Aqui na capital. E é isso. Fica com Deus. O que acha que é melhor? Deixa aquele like. Se inscreva. Até o próximo vídeo. Fui.